E aí de paciência, a impressão que dá é dólar pra cima e índice pra baixo. Só impressão, né? Por quê? Porque ainda tá em cima da VWAP, mas não é bom operar quando o preço tá grudado na VAL. E o preço tá grudado aqui na abertura, né? Na abertura, que é o indicador ponto de decisão. Bota aí no teu gráfico. Então, se os players não tão agredindo o mercado, porque a agressão de 70, 50 milhões não é nada. Tem que esperar chegar a 200. 200, né? Ele começar a tomar uma direção. Mas, por enquanto, os únicos trades que eu fiz foi de variação. Esperei chegar próximo à variação. Fiz uma compra, fiz um scalp, fiz uma compra, fiz uma venda. Então, se os players tão esperando, nós também esperamos. A gente opera na visão do big player. Junto com o big player. O big player não faz nada, a gente também não faz. Eles tão fazendo scalp, ó. Eles estão fazendo scalp. A gente faz scalp também. Eu quero pegar mil pontos, pastor. Não tem mil pontos no mercado. O mercado tá dando mil pontos agora. No dólar tá dando aqui, ó. Né? 7, 8, 10 pontos. Tá dando aqui sua pontuação pra scalp. E os players tão fazendo scalp. E a gente faz também, né? Então, o volume no mercado hoje é muito pequeno. Tem pouco volume no mercado. Beleza, Trader? Bora pra cima e paciência.